Nos próximos capítulos da novela Flor do Caribe, Stéia confrontará Dionísio e o xingará de velho ladrão. Quer saber de tudo? Então fica até o final do vídeo que eu te conto. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Na sua opinião, qual seria o melhor fim para o Dionísio que fez tanto mal a pessoas inocentes no passado? Deixe sua opinião que darei um coração. Aproveite e nos conte de qual cidade você assiste a novela. Dionísio irá demitir Doralice depois de colocar a culpa nela pelo sumiço das joias que ele roubou dos avós de Stéia no passado. Mas quem realmente pegou as joias foi a filha de Samuel, que entrou no quarto do nazista e recuperou aquilo que pertence à sua família. Enquanto Guilhomar e Zuleika conversam, Dionísio aparece e questiona. Eu posso saber por que tanta euforia logo pela manhã aqui nessa casa? Nervosa ao ver o patrão ali, Zuleika tropeça e sai apressada, dizendo que vai buscar o pão. Dionísio ri e pergunta a Guilhomar o que foi que deu na criadinha para sair assim toda assustada. A mãe de Alberto questiona. O que foi que deu em você para se preocupar com os rumores de uma criada? Tá com febre? Dionísio responde. Os rumores desses serviçais não tem o mínimo interesse para mim. Eu só não vou admitir que os serviços da casa sejam prejudicados pelos achates dessa gentinha. E por falar em gentinha, quem sabe você não poderia incumbir-se de uma nobre tarefa, selecionar uma nova cozinheira. Guilhomar vai dizer. O que você tá falando, múmia? Já não basta Doralice nessa casa? Outra cozinheira pra quê? Então, o bandido nazista responde. Essa senhora, ou melhor dizendo, essa ladra já não trabalha mais aqui. Eu demiti Doralice ontem à noite. Surpresa com a notícia. Guilhomar questiona. O que você fez? Ladra? A Doralice? Ah não, Dionísio. Vai me dizer que você exumou aquela história maluca da sua foto com Dona Helga em Paris e cismou que a Doralice tinha roubado do álbum? Ah não, tenha santa paciência, Dionísio. Então ele fala. Não tem nada a ver com aquela foto que ela devolveu a tempo ao álbum para encobrir o seu roubo. Isso, aliás, serviu de alerta para descobrir um outro roubo mais recente que ela cometeu aqui em casa. Um relógio de ouro bem antigo que estava guardado em meu quarto. Muito bem escondido. Guilhomar questiona. Quantos bunkers você tem nessa casa, Dionísio? Você está ficando louco completamente? Acusar a Doralice de roubo? Que provas você tem? Você tem que ser interditado. Você perdeu o senso. Então ele diz. Foi ela sim. Quem mais poderia ser? A Zuleika? É muito estúpida para isso. Já a outra não. É latina. Dissimulada. Ou você acha que eu não percebi como ela conseguiu conversar todos vocês naquela ocasião, dizendo que nunca tinha roubado aquela foto? Até o Alberto ela conseguiu. Ha, ha, ha. É uma ladra sim. É uma ladra. E aqui nessa casa, essa mulher não se cria mais. E se você continuar insistindo na inocência dela, eu vou chamar a polícia para esclarecer o caso. Guilhomar manda ele chamar a polícia, afirmando que coloca sua mão no fogo pela Doralice. Dionísio então sai de cena. Esté desce as escadas e pergunta para Guilhomar sobre o que eles estavam discutindo. Ela diz que o velho deu por falta de um relógio. Esté questiona. Relógio? Guilhomar continua. Um relógio velho que ele guardava naquele mausoléu dele. Aquela múmia deve ter esquecido onde colocou. E como não quer assumir que ele é um esclerosado e não se lembra. Sabe o que ele fez? Acusou a Doralice de ter roubado o relógio e demitiu a coitadinha. Esté então sai à procura do bandido. Chegando no escritório do nazista, ela questiona. Quem você pensa que é para ficar acusando os outros de roubo nessa casa, seu Dionísio? Ele diz. Estava demorando muito, não é? Não me diga que você também veio defender a cozinheira. Disposta a confrontar Dionísio, Esté diz. Eu fiz uma pergunta. Quem você pensa que é para acusar alguém de roubo nessa casa? Então ele diz. Eu não vou discutir esse assunto com você. Esté afirma que ele vai discutir sim, porque esse assunto não é com a Doralice. Esse assunto é comigo, entendeu? Dispara ela. Sem saber do que Esté está dizendo, o bandido pergunta. Mas do que você está falando? Ela responde. A Doralice nunca roubou relógio nenhum dessa casa. Em primeiro lugar, ela nunca foi lavada. Ele diz. Como é que é? Ela continua. Em segundo, esse relógio nunca foi seu. Como? Questiona ele. Ela continua. Esse relógio nunca foi seu. Ele tem uma inscrição em hebraico, no verso. Você sabe o que significa? Dionísio questiona. Foi você? Ela grita. Sabe o que significa? Se bem, Yacov. Nesse instante, o avô de Alberto sente a ficha cair e olha para Esté balançando a cabeça negativando. Esté continua. É o nome em hebraico, do holandês que você não roubou só o relógio, mas também muitas outras joias, seu ladrão miserável. Incluindo aquele anel que você diz que era da sua família, é de família, mas da minha família, da família do meu pai, dos meus avós. Dionísio diz. Não pode ser. Ela continua e grita. É sim, esse era o nome hebraico do meu avô, que era conhecido na vida civil como Yosef Schneider. Tentando se safar, Dionísio vai dizer. Eu não conheci nenhum Yosef Schneider. Ela diz que ele conheceu sim, só não sabia que esse era o verdadeiro nome deles. Os judeus estavam escondidos atrás de nomes falsos, depois de guerra, de terror, onde os judeus se escondiam feito ratos, de nazistas e traidores feito você. O nome verdadeiro daquele judeu que você enganou, dizendo que ia levar passaportes falsos para eles poderem fugir com a família para a América, longe dos nazistas? O nome daquele judeu que você enganou? Yosef Schneider, portanto, velho desgraçado, não teve roubo nenhum aqui dentro dessa casa. Eu só peguei de volta o relógio que era do meu pai, do meu avô que você roubou há 70 anos atrás. Ela diz isso e sai de cena, deixando Dionísio ali chorando e falando. Não, não é possível. O nazista se lembra de uma mulher lhe dizendo que os crimes praticados por ele não ficarão impunes, apenas encobertos pelas areias do tempo, mas não para sempre, porque o menino, o menino que ficou para trás, há de voltar e como um anjo vingador, removerá as areias do passado, vindo ao mundo toda a podridão da tua alma. O menino vai voltar, pelas mãos dele, você há de pagar por todo o mal que semeou na terra, dirá ela. O bandido chora dizendo, Samuel, o menino, é o Samuel. Então é isso pessoal, Esther vai confrontar Dionísio ousadamente e chamá-lo de velho ladrão. Será que isso vai ficar assim mesmo? Continue assistindo a novela Flor do Caribe e os nossos vídeos aqui para saber de spoilers da trama. Quer saber de mais uma bomba da sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui!